Oi gente, olha eu aqui de novo no Merlin, continuação do vídeo parte 1, esse é o parte 2, pra mostrar pra vocês o que eu peguei aqui, olha só, peguei uma orquídea amarela, peguei uma caixa de violeta, cada uma tem uma cor diferente, peguei duas azaleias, olha que interessante esse jogo de azaleias, porque ele tem uma, duas, três cores num vaso só, e aqui é só uma cor, porque faltou, né, então, aí aqui também eu peguei uma amarelinha, que eu não tenho, eu não tenho amarela, ó, que eu achei amarelo, eu também optei por pegar duas flores de maio, que eu não tenho mais branca também, que eu vendi a branca, eu preciso da branca pra pôr ela azul, peguei um bulbo de amarilis vermelho, peguei também um esterco de 15 quilos de boi, porque custou 10, 15, 15 e alguma coisa, não sei, mas isso lá em casa eu mostro tudo pra vocês as compras, e é isso, como que eu fiz economia aqui, meninas, eu peguei tudo baratinho, porque cada uma dessa aqui é 5 reais, tá, 4,90, pegando 10 eu ia pagar 50 reais na caixa toda, então eu optei por pegar a caixa toda, tá, aqui foi mais 10, duas de 5, mais uma de 5, o bulbo foi 10, o esterco foi 15, mais ou menos eu devo gastar aqui, não sei, eu quero gastar 100 reais aqui, então eu acho que vou pegar mais uma orquídea, eu acho que já vai dar 100, 100 e pouco, alguma coisa assim, tá, e lá em casa eu mostro pra vocês, eu quero muito, ó, o primeiro vídeo, tá, eu vou colocar compras no Leroy Merlin, compras de planta barata no Leroy Merlin, tá, a parte 1 e a parte 2, porque eu já fiz a parte 1, agora eu tô fazendo a parte 2, porque a parte 1 eu só mostrei toda a planta pra vocês, mostrei os preços, mostrei a loja do Leroy Merlin, falei onde que é, toda a direção e blá 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 blá, e mostrei também o preço de cada uma aqui, tá, então agora é a minha compra, que eu tô mostrando pra vocês, o que foi que eu comprei aqui, né, eu tô querendo ir ali nas orquídeas, pra mim, eu acho que eu vou trocar esse orquídeo, não sei, ou eu vou pegar mais uma, não sei, é, meninas, é, porque que eu não quero ir ali agora, porque tem música, né, se entrar música no vídeo, no YouTube não aceita, aí a gente tem que tirar o som, né, e não dá, então mais em casa eu mostro pra vocês, tudo que eu peguei aqui, como é que eu vou replantar tudo isso, como é que eu vou fazer com cada uma delas, tá, as dicas pra vocês de tudo vai tá aí nos próximos vídeos semanais aí, a gente vai ter um vídeo por semana agora, tá, porque a gente vai ter vídeo todas quarta-feira, tá bem, vamos combinar assim, toda quarta a gente tem vídeo, tá bom, se eu puder postar mais, eu posto mais, tá bem então minha compra foi essa, aqui deu 50 reais, mais um esterco foi 15, eu acho, foi 10 e alguma coisa mas são 15 quilos de esterco de boi já curtido, já tudo preparado, aqui foi mais 15, né, e aqui 24 e mais um bubo de 10 então aí pra vocês saberem mais ou menos quanto que eu tô gastando aqui no Leroy Merlin nas economias, tá então o primeiro vídeo vai ser de, vocês escolhem aí o primeiro vídeo de Azaleia ou de Violetas, vai ter bastante olha aqui, eu acho que vou trocar, eu tô achando essa mais bonita, vou trocar ela essa amarela não tá me chamando muita atenção não bom, vamos ver, né, lá na boca do caixa, o que que dá então é isso, tá, meu vídeo foi este, bem rapidinho, olha, 4 minutos não pode pôr vídeo 4 minutos no YouTube, Lidia, onde você vai, é no mínimo 15 vou trocar, vou trocar, vou trocar essa orquídea não vou levar ela, vou levar só a rosa tá, vou levar a rosa, porque ela tem pintinhas e é isto, né, não vamos gastar além da conta, vamos gastar só o que eu tô, é... planejando mesmo, eu tô planejando em gastar 100 reais aqui então, é isto pode passar e o Leroy Merlin também, eu já mostrei pra vocês um pouco dele, né, aí vou mostrar mais um pouco aqui, tá chegando o caixa bora então gente, vocês não piram, não, nesse carrinho, cheio de coisa agora é achar vaso pra plantar tudo isso, né porque tem que replantar rapidão e os vasos aqui, tá o oi da gara não tem condições de comprar um vaso aqui mostrei pra vocês no outro vídeo ah, tá, mas aqui tem sementinhas, ó a sementinha aqui custa 1 real e 90 e tem de flores ah, deixa eu ver isso aqui ah, fertilizante mineral misto para orquídeos 2 reais e 99 olha, barato, né pra lá que eu levo um 2 e 93 reais tem saquinho de semente de semente de... ó multi sortida 1,90 tem também aqui mini híbrido híbrido sortido tem alface, tem beterraba tem tomate tem pepino tem abóbora olha isso de abóbora legal, né vou levar uma de abóbora eu vou levar duas de abóbora não, vou levar essa abóbora aqui, ó cabute 2, 2, 2, 3 abóbora híbrida ai, eu vou levar duas abóbora deixa eu ver eu sempre quis abóbora mas toda vez que eu tiro semente o passarem vem e come ai, deu difícil 2, 99 também acho que não ai, pessoal ó, de samabaia também tá 2,90 só que esse aqui eu ponho tudo quanto é planta verde, ó vai, ele fica fica a vez falta, né a vez vai ficar a vez falta do burro porque não é sempre que eu consigo fazer eu coloquei numa samabaia esse aqui não reclamou, não mas não vou levar, não 3 reais pronto, é isso o vídeo 7 minutos e 50 eu sei que vocês gostam muito de vídeo vocês querem ver tudo mas esse é o segundo, tá o primeiro já foi agora é só passar no caixa e pagar e ver quanto que deu tudo isso e eu vou fazer isso junto com vocês pra vocês verem o preço pra vocês verem quanto eu paguei e tudo isso, tá bem vambora lá aí vocês não me deixam o like não, tá vocês não se inscrevem não, viu pra vocês verem eu puxar a orelha de vocês tudo esperar a nossa vez aí o caixa chama aqui e a gente vai lá ver vai quanto que deu essa brincadeirinha aqui tá e a gente não gosta nada, né de vídeo de plantas aí vocês vão me inscrever não deixam o like não que vocês vão ver só, viu eu ficar de mal de vocês tudo vamos lá no 1 lá na frente bom dia é, mas o dia é longo, né vamos ver quanto que vai dar essas brincadeiras aqui pras meninas do meu canal ver quanto nós vamos gastar aqui que o propósito é gastar pouco tem algum pedido pra retirar